Olá, bom dia. Mais 30 dias. Prorrogado prazo de atualização de dados no Cadastro Único. Primeiro centro de atendimento integrado para crianças e adolescentes vítimas de violência será construído em Manaus. E a cachaça brasileira ganhou o mundo. Patrimônio cultural é exportado para mais de 60 países. Sexta-feira, 14 de outubro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O prazo para atualização de dados no Cadastro Único foi prorrogado. As famílias vão ter mais 30 dias para regularizar a situação e não perder os benefícios do governo federal. O repórter Glauco de Queiroz tem ao vivo os detalhes pra gente. Oi, Glauco, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Agora, os inscritos têm até o dia 14 de novembro para atualizar os dados. Esse procedimento deve ser feito pelas famílias com o cadastro revisado pela última vez em 2016 ou 2017. De acordo com o Ministério da Cidadania, né? Esse processo, ele vem em andamento desde fevereiro deste ano e envolve cerca de 8 milhões de famílias, né? E quem for convocado para averiguação e revisão desses dados deve comparecer a um centro de referência em assistência social, né? Os CRAS, ou ainda a um ponto posto de atendimento do Cadastro Único no município. A atualização, né, Renata, é fundamental para garantir que as informações do Cadastro Único estejam de acordo com a realidade das famílias atendidas, né? Por meio dele, desse cadastro, que são viabilizados diversos programas sociais do governo, né? Como o Auxílio Brasil, benefícios de prestação continuada, a tarifa social de energia elétrica, entre outros, né? Para saber, né, se os dados estão atualizados, o beneficiário pode acessar o aplicativo Cad Único, que está disponível para download no portal gov.br. Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E olha, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma campanha contra crimes sexuais na internet. O objetivo é alertar sobre a importância de denunciar abusos contra crianças e adolescentes no ambiente virtual. O alerta é mais uma tentativa de conter os números da violência sexual contra crianças e adolescentes. Os crimes são muitos. Pornografia infantil, pedofilia, assédio sexual. E a internet é uma porta de entrada para um mundo onde eles ficam totalmente expostos. Eles aprendem o linguajar de uma criança, de um adolescente, daquela faixa etária. Eles entram nas redes sociais, eles participam daqueles jogos online. Então, primeiro ele tenta adquirir a confiança daquela criança e depois ele passa a agir. Segundo a associação SaferNet, em parceria com o Ministério Público Federal, são denunciados todos os dias cerca de 366 crimes cibernéticos no Brasil. E as maiores vítimas, são crianças e adolescentes. Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, mostram que apenas no primeiro semestre deste ano, foram registradas mais de 78 mil denúncias de crimes virtuais. Desse total, 1.150 estão ligados a crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Se comparados aos dados totais de 2020 e 2021, os números de agora já indicam alta de 97,6% e 80,1%, respectivamente. Na casa de Iris, o monitoramento é constante. Ela tem três filhas e acesso a tudo que as meninas veem na internet. A liberdade que você dá para ele perguntar para você se pode, se não pode, o que é isso. Você tirar as dúvidas do seu filho, não deixar ele com dúvida, para ele não sair pesquisando. Eu acho isso muito importante. E ao programa de rádio A Voz do Brasil, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos anunciou a construção em Manaus, no Amazonas, do primeiro centro de atendimento integrado para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O primeiro estado a aderir a esse pacto foi o Amazonas. Eu estive agora lá recentemente. E lá vai ser construído o primeiro centro integrado de proteção à criança. É como se fosse a casa da mulher brasileira, mas para a criança. No mesmo espaço, a criança vai receber assistência na área de saúde, na assistência social, a defensoria pública, a delegacia especializada da criança. E lá a gente vai ter a escuta que a gente fala protegida e especializada. Evitar a revitimização, que a criança fique várias vezes repetindo, aquela situação que pode gerar traumas para a vida toda. O Instituto Nacional do Câncer estima que, neste ano, o Brasil poderá ter mais de 16 mil casos de mulheres com câncer de colo do útero. Uma das formas de controle da doença é a detecção precoce. O SUS oferece o exame preventivo, também conhecido como Papa Nicolau, para diagnóstico e tratamento. Por causa da pandemia, muitas mulheres deixaram de fazer o exame, que é oferecido de graça pelo SUS, que previne o câncer do colo do útero, mais conhecido como Papa Nicolau ou preventivo. Dona Maria Verônica, de 70 anos, é uma delas. O câncer do colo do útero se dá pela infecção de um tipo de vírus do HPV, que é sexualmente transmissível. Entre os sintomas, sangramento vaginal e dores locais. As formas de prevenir a infecção são vacinação e o uso regular de preservativo e ir ao ginecologista periodicamente. O Instituto Nacional do Câncer já estima que este ano o Brasil terá uma incidência de mais de 16 mil e 700 casos de mulheres com câncer do colo do útero. Segundo o Ministério da Saúde, qualquer lesão causada pelo HPV precisa de acompanhamento no serviço de saúde para tratamento e prevenção de complicações. Muita gente não tem informação, né? E acaba se acomodando. Ah, vou fazer depois, faço depois. É um exame que se você for tranquila, entendendo como é o exame, não é um exame ruim de fazer. A gente não gosta, né? Mas a gente precisa. Quanto mais cedo eu fizer, esse tratamento vai ser mais fácil de realizar. Isso que é o mais importante que a gente precisa explicar para todas as mulheres. Façam o Papa Nicolau. No domingo passado, um acidente com uma aeronave provocou o fechamento da pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Isso provocou filas, atrasos e cancelamentos de voos. Nesses casos, as empresas aéreas precisam prestar assistência aos consumidores, como mostra a reportagem de Jéssica Gonçalves. O Agitônio, que mora em Brasília, teve dois voos cancelados no mesmo fim de semana. Um deles foi no último domingo, quando um acidente em Congonhas interditou a pista e interrompeu a operação por mais de nove horas. O meu voo estava marcado para as 16 horas. Quando foi por volta das 21, eu recebi um e-mail dizendo que seria remarcado para o dia seguinte, às 6 da manhã. Eu aceitei a remarcação, porém eu tive que sair do aeroporto por conta própria, procurar uma hospedagem, porque estava impossível até conseguir informações lá no aeroporto naquele dia. As empresas devem informar imediatamente se houver atraso, cancelamento ou a interrupção do serviço. Manter o passageiro informado a cada 30 minutos, quanto à previsão de partida dos voos atrasados. Em caso de atraso superior a 4 horas ou cancelamento, a empresa deve oferecer reacomodação em outro voo disponível, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, sendo que a escolha é do passageiro. E oferecer assistência material de forma gratuita, de acordo com o tempo de espera. Caso o atraso ultrapasse 4 horas e haja a necessidade de pernoite do passageiro naquele aeroporto, a companhia tem o dever de custear a sua hospedagem. Caso seja um passageiro que resida naquela localidade, logicamente ele não vai precisar de uma hospedagem, mas aí nesses casos a companhia tem a obrigação de fornecer o transporte para que ele retorne à sua residência e retorne posteriormente da sua residência para o aeroporto. Quando a companhia aérea nega o embarque do passageiro em situações como mudança da aeronave por uma menor, ou venda de passagens acima da capacidade, por exemplo, ela deve procurar voluntários que aceitem embarcar em outro voo em troca de vantagens, como dinheiro, milhas ou diárias em hotéis. Se não conseguir voluntários suficientes, o passageiro que tiver o embarque negado deve receber uma compensação financeira, além de reacomodação e reembolso integral. Quem não tiver o problema resolvido deve procurar os canais de comunicação da empresa aérea ou fazer uma reclamação no site consumidor.gov.br. A partir dessas reclamações, as empresas passam a responder os consumidores e a tratar a demanda. Estamos na Semana Internacional para a Redução de Desastres. Com o intuito de salvar ainda mais vidas, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil realizou um debate sobre o uso de ferramentas digitais na prevenção de desastres. Aqui no Brasil, o alerta de risco já é enviado por mensagem de celular. A ideia é ter um novo aliado, o WhatsApp. Um aviso de emergência com dias, horas ou mesmo poucos minutos de antecedência salva vidas, como aconteceu agora na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. Nós conseguimos, face a toda a leitura, toda a integração do sistema que nós temos aí, avisar com antecedência de mais de 24 horas, que nós já sabíamos pelas informações que teríamos o problema da subida do rio Marrecas, que é o caso aqui do município de Francisco Beltrão, e que iria afetar já toda aquela população que vive as margens do rio. Esse é o principal objetivo de um alerta precoce de perigo. Lá onde não há cobertura de sistemas de alerta precoce, a mortalidade pode ir até 4,6 pessoas cada 100 mil habitantes. Mas lá onde você tem uma cobertura de sistemas de alerta precoce, a mortalidade desce até 0,6. E vai além. Esse tipo de alerta diminui também prejuízos financeiros e econômicos. Reduz os danos até mais de 30% dos danos econômicos ocasionados por um desastre. O desafio lançado pela ONU é a adoção de alertas num prazo de 5 anos para todas as pessoas do planeta. As redes sociais vão ter um papel fundamental. Aqui no Brasil, Google e Telegram já fazem parte da rede de envio de alertas por mensagens. O WhatsApp é o próximo da lista. Nós vamos atingir, na Ruel, mais de 100 milhões de pessoas. Nenhum lugar no mundo tem isso. Patrimônio cultural do país, a cachaça teve um aumento significativo na exportação. Foram mais de 7 milhões de litros vendidos ao exterior em 2021. É o que mostra a mais nova edição do Anuário da Cachaça, publicado pelo setor em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Geralmente associada a um produto de baixa qualidade, a cachaça é o oposto disso. É o que garante Galeno Gambeba. Ele é da sétima geração da família de produtores do destilado. E explica que quando feita com técnicas artesanais, a bebida é rica em sabores e tem alta demanda no exterior. A cachaça é uma bebida destilada e de excelente qualidade. A prova disso é que nós já conseguimos que a cachaça seja reconhecida nos Estados Unidos como um produto típico brasileiro. Hoje, cachaças como as feitas aqui são símbolos do Brasil, produtos tipo exportação e destaques em concursos nacionais e internacionais. A aguardente de cana é a terceira bebida destilada mais consumida no mundo e a primeira no Brasil. Parte desse sucesso das nossas exportações eu acho que se devem às diversas iniciativas que vêm sendo feitas ao longo dos últimos anos para a inserção da cachaça no mercado internacional e colocar a cachaça como um destilado de qualidade internacionalmente competitivo. O Brasil possui 936 estabelecimentos produtores de cachaça, segundo dados do Anuário da Cachaça 2021 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mais de 66% das cachaçarias estão na região sudeste, mas a produção do destilado se espalha por todo o país. No total, 611 municípios contam ao menos com um produtor de cachaça. Acho que abrir o mercado da cachaça também, além de ser um grande ganho do ponto de vista de geração de emprego, de financeiro, de recursos, é também uma satisfação própria de colocar um produto genuinamente brasileiro lá nos mercados internacionais. A gente fica por aqui, uma ótima sexta-feira para você e um bom fim de semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho